Música Vice-Primero-Ministro Francisco Calvoadilay Clarifica-Katak, Delegação Timor-Leste Nian, Babu Dabi ou Equipa Bot, estamos compostos com o técnico serviço de cada ministério. O Vice-Primero-Ministro atua declaração ne relaciona o preocupação público e rede social e me questiona quando a Delegação Timor-Leste Nian, Babu Dabi, que participa assim na acordo formalização Timor-Leste Nian adesão da Organização Mundial Comércio ou Equipa Bot no gasto a OSANDI. Delegação Timor-Leste vai participar assim na altura formalização adesão da OMK e da Abu Dabi durante o ano 5, a hoje o ano 5, o ano 5, o ano 5, o ano 5 de fevereiro, considera gasto orçamento macaz. Mais B, Vice-Primero-Ministro, No-Ministro-Corredor, Asunto Econômico, No-Ministro Turismo e No Ambiente, Francisco Calvoadilay Clarifica-Katak, Equipa Delegação Sirane, la OSS-Ministerio Ida-Date, Mais B, técnico Serviço Sirajos e cada ministério união ne ve apoio Serviço Batu-Leste Nian adesão. A todos os declararão, a hoje o Facebook, a querec, o Ministro-Corredor, o Lóreo Mambara Clos vai chegar em Genebra. Esta é a Câmara, o Serviço da Rússia e o Ministério Ida-Date, que é membro do parlamento dele, se mówi o presidente do parlamento, não é ministério Ida-Date e técnico na Rua Naintolo. É essa a Privação da Rússia e a Conhe киев devem gerar, Nós temos que fazer o serviço antes da acessão, antes da adesão. Semana Rua, nós temos que fazer o serviço antes da Rito. E depois, agora, nós temos que fazer o serviço, o serviço técnico na BEMAC e na WTO, não é só na missão em Genebra. O vice-primeiro-ministro, o ministro coordenador do assunto econômico, o ministro do turismo e do ambiente, Francisco Alboadilay, que representa a Nação Timor-Leste, assina o acordo de formalização timor-leste-ninha à adesão com a Organização Mundial do Comércio e a Conferência Ministerial Brala-San-Brasintolo, O.M. Canian e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, segunda-feira. No equipe alto nível timor-leste-ninha, devem participarmos e a cerimônia assinatura, mas o presidente da República, Zerram Jorta, presidente do Parlamento Nacional, José Fibancadasira, membro-governo, equipa técnica Sira, cada ministério, equipa técnica Sira-NB representa, ou seja, agência governamental Sira-NB, antes nem presta assistência.